Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças, conversando, não sei. Bem, nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida. Ao vivo, é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. No episódio de hoje, vamos ter muita música boa, uma história de traumas e superações. Vamos conhecer um pouco da história de Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha. Ele é aquele tipo de pessoa que compôs sua primeira música aos 14 anos, peregrinou aos trancos e barrancos pelo universo musical para conseguir sucesso, foi visado pela ditadura militar e coletou fãs por todo o Brasil, até a sua morte prematura e de forma trágica em 1991. Mas antes, os recados de nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, aquela empresa ponta firme que cuida do nosso site e também faz dezenas de trabalhos caprichados de websites a apps. Vai lá em SiteGuy.dev e conheça um pouco mais o trampo dos caras. E se precisar de algo, fale que veio pela gente que você ainda ganha um descontinho. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Carodorum Vino de Autor Criança Toro DO 2016. Um vinho espanhol encorpado e frutado, com toques delicados de chocolate e café. Harmoniza com carnes vermelhas e de caça, pizza de peperoni e queijos maduros. Finíssimo e feito para ocasiões especiais. Ele está por R$ 200,00 lá no Drinco. Aproveite, mas não coma carne de caça. Porque caçados... Eu sou contra caça. Pato. É, é, pato. Pato não é carne de caça. É, considerado. Acho que isso é uma récord que é carne de caça. Enfim, brinde de história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó, vive! E não terá vergonha de ser feliz Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior, nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1945. Era filho de Odaleia Guedes dos Santos, cantora do Dança em Brasil e do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga. Mas Gonzagão não era o pai biológico. Quando ele começou o relacionamento com Odaleia, ela já estava grávida. Mas assim que a criança nasceu, Gonzagão não hesitou e batizou o menino com seu nome e também o registrou como seu filho. Ah, então ele não era filho. Eu sempre achei nada parecido com o Luiz Gonzaga. É, ele não era filho biológico. Mas o que parecia ser uma história não tão comum no Brasil, um homem registrar um filho de outro como seu próprio, terminou abruptamente. A relação entre o casal era boa no início, mas depois começou a se desestabilizar e tornar-se conflituosa, levando Odaleia a sair de casa com o filho com menos de dois anos de convivência. Gonzagão a buscou na pensão onde ela voltou a viver, pois não aceitava que ela saísse de casa, mas depois decidiu deixá-la lá com o filho. Ela voltou a trabalhar como dançarina e cantora e começou a criar o filho sozinha. Porém, o Gonzagão até ajudava financeiramente e visitava o menino. Mas o que era ruim, piora. Ela contraiu tuberculose e Gonzagão a levou para um sanatório e entregou o filho para Leopoldina de Castro Xavier e Henrique Xavier Pinheiro, seus padrinhos de batismo, padrinhos do Gonzaguinha. Era 1946. Boa situação, hein? Ainda em 1946, Gonzagão começa a namorar Helena Cavalcante. No ano seguinte, Odaleia morre em decorrência da doença e ele queria levar o menino para morar com ele e pediu para Helena criá-lo como se fosse dela. Mas ela não aceitou, assim como a sua mãe, Marieta. A mãe da Helena? Da Helena. Tá. O casal, na época, não tinha adotado ainda Rosa e Helena queria uma filha, não um filho. E também não queria nenhuma ligação com o passado do marido, mandando escolher entre ela ou a criança. Ele acaba por optar por ela. Que coisa mais absurda. Sim. Então, Gonzaguinha passa a ser criado por seus padrinhos. Henrique Xavier, conhecido como Baiano do Violão, e ensina o menino a tocar um instrumento. Ele vive sua infância no Morro de São Carlos, entre os irmãos adotivos, por assim dizer. Mas Gonzagão sempre ia visitá-lo e ajudava financeiramente a família. Aí, como eu falei, Gonzagão e Helena adotam uma menina, Rosa Cavalcante Gonzaga, do nascimento. E isso só iria piorar a situação entre pai e filho. Os anos se passaram e Gonzaguinha jamais aceitou que Luiz não o tivesse criado. Luiz, ou Gonzagão, passou a visitar cada vez menos o rapaz. E sempre que se encontravam, escutiam. Dino e Xavier tentavam aproximar os dois, mas Helena revelou que Luiz era estéreo e não era pai do rapaz. Isso acarretava a briga entre ele e Helena, que usava a filha Rosa, dizendo que se ele não parasse de visitar o filho, Gonzagão não veria mais a menina. Luiz Gonzaga fica furioso com os ataques de ciúme e chantagem de Helena, e sempre desmentia para todo mundo a história da paternidade de Luizinho, como ele chamava o menino, já que não queria que ninguém soubesse que ele era seu filho somente no registro civil. Então, Luiz Gonzaga é estéreo mesmo. Aparentemente, sim. Era estéreo. Gonzaguinha tornou-se rebelde e não aceitava o pedido do pai para ir morar com ele, mesmo que para isso tivesse que se separar da esposa. Tudo piorou quando chegaram até ele os boatos sobre a paternidade e acabou por ouvir a confissão de Luiz que este não era seu pai verdadeiro. Gonzaguinha revoltou-se e parou de falar com o pai. Mas assim, quantos anos ele tinha nessa fase já? Doze para treze, mais ou menos. Entendi. Foi difícil então para ele, porque assim, na verdade ele foi largado, né? E depois o pai resolveu pegar ele de volta. É, ele foi largado, mas assim, durante muito tempo não é que ele foi abandonado, ou ele sempre ia visitar, né? Mas mesmo assim, né? Sim, é horrível, né? Nessa época, Gonzaguinha contraiu tuberculose aos 14 anos e quase morreu. Aliás, essa doença iria lhe flingir outras vezes durante a vida. E com a mesma idade, compõe sua primeira música, Lembrança de Primavera. O tempo passou e aos 16 anos, Luiz o levou à força para morar com ele na Ilha do Governador. Havia muitas brigas entre o rapaz e Helena, e Luiz o mandou para um internato. Entre idas e vindas, Gonzaguinha só deixou definitivamente o internato aos 18 anos. Ficou dos 16 aos 18 no internato. No internato. Entrou em economia na Universidade Cândido Mendes, no Rio. E de lá, traçou amizade com o psiquiatra Luiz o Porto Carreiro, que o apresentou a Ivan Lins. Foi também através de Luiz o que conheceu Ângela, que viria a ser a sua primeira esposa com quem teve dois filhos. Ele fundou o movimento artístico universitário, o MAU, em companhia de Ivan Lins, Aldir Blanc, que já temos no episódio, Márcia Proença, Paulo Emílio e César Costa Filho. Super importante esse movimento. Sim. Aliás, talvez valha a pena fazer um só dedicado ao movimento, né? Esse movimento impactou a música popular brasileira durante a década de 70, e chegou até a gerar um programa de TV, o Som Livre Exportação da Globo, apresentado por Elis Regina e Ivan Lins. Coisa linda. Logo começou a participar de festivais universitários de música da TV Tupi. E em 68 foi o finalista com a música Pobreza por Pobreza. Em 69 ganhou o primeiro lugar com a música Trem. Gonzaguinha transformava as dificuldades de sua vida em uma aguda consciência política e social, e que se tornaria a matéria-prima fundamental de suas composições. Mas foi somente em 73 que finalmente conseguiu lançar seu primeiro disco, Luiz Gonzaga Jr., o primeiro dos 16 álbuns de sua carreira discográfica. E pelo lançamento foi se apresentar no programa Flávio Cavalcante. Também temos um episódio sobre ele aqui. Bom, isso foi um divisor de águas. Ele cantou a música Comportamento Geral. Uma música sensacional. Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece Você merece Aí ele foi acusado de terrorista pelos jurados do programa, recebeu uma advertência da censura no dia seguinte, mas a polêmica causada levaria sua música a ocupar as paradas de sucesso e o compacto logo se esgotou. A música em seguida foi proibida em todo o país. Gonzaga Jr. foi levado ao DOPS para prestar esclarecimentos. Mesmo com a perseguição e várias músicas censuradas, Gonzaga Jr. gravou os discos Gonzaga Jr. em 74, Plano de Voo em 75 e Começaria Tudo Outra Vez de 76. Aliás, nesse período, nas 72 músicas que apresentou a censura Milica, 54 foram censuradas. Mas é pra entender, porque ele era um cara completamente combativo e não era tipo... Eu não acho que nem tenha sido tanta perseguição nesse caso, sabe? E pelo seu estilo chucro e nada agradável ao cidadão de bem, ele logo foi rotulado de cantor rancor. Porém, nomes como Gal Costa, Maria Bethany e Elis Regina começam a gravar composições de Gonzaga Jr., reforçando seu talento como compositor. E eu citei o disco Começaria Tudo Outra Vez, que também foi um grande marco em sua carreira. A música título foi um grande sucesso e a partir daí suas músicas se tornaram mais românticas, mesmo sem abandonar as preocupações sociais. Suas produções dos anos 80 iriam mais a fundo nesse jeitão romântico, aquele cara sem camisa aberta. Pelos para fora. Pelos para fora. O mais curioso é que esse sucesso tudo veio justamente porque em 75 ele havia dispensado todos os empresários e se tornou um artista independente, que mais tarde eu levaria a criar o selo Moleque, onde gravaria mais dois discos. Ô, Leleque! Em 79, na voz de Maria Bethânia, o compositor estourava no mercado musical com Não Dá Mais Pra Segurar, que ficou conhecida como Explode Coração. Pois, Não Dá Mais Pra Segurar. Explode Coração. Sabe que tem uma... Quando a gente era criança, brincava muito com essa música e pum, né? Não, eu não. Enfim. Eu não. E os anos 80 trouxeram a reconciliação com seu pai. Em 81, Gonzagueira iniciou uma turnê pelo país ao lado de Luiz Gonzaga, com o show Vida de Viajante, o que selou o reencontro dos dois. Ah, e vale lembrar também que ele estava lá naquele show do Rio Centro, que já contamos a história aqui. Olha só, já temos aí o Dir Blanc, Flávio Cavalcante, Liz Regina, É verdade, esqueci de citar, Liz Regina. E o Rio Centro. E o Rio Centro. Ou seja, nossos episódios estão todos... Hiperlinkados. Interligados. Que hiperlinkados. A gente não está na internet, Danilo. Estamos sim. Ah, estamos, mas não nesse caso. É um áudio só. Não, porque se você ouvir pelo YouTube vai aparecer os linkzinhos nas horas. Ah, tá. Você vai colocar? Vou colocar. Duvida. E nessa época ele também se separou de Ângela e engatou o relacionamento com Sandra Pera, do grupo Frenéticas, com quem teve uma filha chamada Amora, que é Amora Pera. Deve ser a irmã do Maria Pera, né? Sandra Pera? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu acho que sim. Amora Pera não dá, né? Dá. Existe. Não, não dá. É uma sala de fruta o nome da moça. Esse relacionamento durou até 84, quando ele casou-se com Luiz e Martins, com quem teve uma filha, Mariana. Ai, que normal. Na parte musical, se tornou um compositor muito requisitado com sua virada mais romântica. Teve músicas gravadas por Elis Regina, Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, e Simone Começaria Tudo Outra Vez. Entre suas próprias gravações destacam-se E Vamos à Luta, de 80, Nada Será Como Antes, de 81, O Que É O Que É, 82, e Lindo Lago do Amor, de 84. Lindo Lago de Amor. Vamos ouvir um trechinho. E nessa época, ele também se mudou para Belo Horizonte, junto com Luiz. A partir de 86, fica bem ocupado com o selo que lançou, O Moleque, que citei antes, e continua seus shows pelo Brasil, e lançando novas músicas. Em 29 de abril de 91, ele faz uma apresentação em Pato Branco, no interior do Paraná. E aqui vou ler trechos de uma matéria do Globo, sobre esse dia. Gonzaguinha estava comendo uma canja de galinha, no restaurante do Hotel Província, em Pato Branco, pouco depois de fazer um show, na cidade do interior do Paraná, naquela noite de domingo. Antes de ir para o seu quarto, ele falou com a menina Ariane, de 9 anos, filha da gerente Iná, de quem tinha ficado amigo, após dias hospedados no local. Olha Ariane, vou me despedir de você agora, porque não vou mais te ver. Amanhã saiu cedo para viajar, e você vai estar dormindo. De madrugada, o músico conversou pelo telefone, com a sua mulher, Luiz e Margareth Martins, a Lelete. Ela pediu ao marido, que voltasse logo para casa, em Belo Horizonte, pois já fazia uma semana, que Gonzaguinha estava excursionando, pelo Paraná. Entretanto, de Prato Branco, o cantor iria de carro, até Foz do Iguaçu, onde pegaria um voo, com destino a Florianópolis, para fazer seis shows, em Santa Catarina. Naquela segunda-feira, 29 de abril de 91, o autor de Explode Coração, deixou o Hotel Província, 7h10. Ele morreu, 10 minutos depois. Caramba! Gonzaguinha estava no Monza, com o empresário Renato Manuel da Costa, além de Aristides Pereira da Silva, que organizara a turnê pelo sul do Brasil. Eles trafegavam pela estrada, entre os municípios de Renascença e Marmeleiro, quando um caminhão atravessou a pista, e bateu de frente com o carro. Com traumatismo crâniano, o cantor foi levado para a Politécnica, São Francisco de Paula, em Francisco Beltrão, mas chegou sem vida à unidade. Horas depois, Aristides também morreu. Segundo relatos, ao saber da morte do pai, a menina Mariana, então com 7 anos, teria dito, o pai vai cantar agora no palco do céu, ao lado do vô Lua. O Gonzaguão já tinha morrido? Já tinha morrido. Em 89. 88, 89. Entendi. Lua é por causa da cara. Isso, era o apelido dele. Parte da família queria que Gonzaguinha fosse enterrada em Ixu, no Pernambuco, cidade natal do seu pai. Mas Lelete insistiu para o seu corpo ficar em Belo Horizonte. Mais de 2 mil pessoas se aglomeraram na porta do Palácio das Artes, na capital mineira, para acompanhar o velório do cantor. Em 2017, Gonzaguinha foi o tema do carnaval da Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, com o enredo E. O moleque desceu São Carlos, pegou um sonho e partiu com a Estácio. A Estácio era a escola de coração do autor de frases como Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Comportamento geral. A escola de samba Império Serrano escolheu como enredo para o seu desfile no grupo especial de 2019 o sucesso de Gonzaguinha, O Que É O Que É, usando a canção também como samba enredo num recurso inédito no carnaval carioca. Eu achei que foi um roubo. Né? Assim, foi roubado isso. Foi roubado. Mas eu acho estranho ele ter sido enterrado em Belo Horizonte, porque ele era um cara tão carioca, assim. Ele era, mas a família eles tinham mudado há cinco anos já em Belo Horizonte, a família estava lá, né? Mas é estranho, assim. Parece que está deslocado. E para fechar, cito aqui a frase de Bete Carvalho sobre ele. Não gravava suas músicas, mas estávamos sempre juntos nas lutas de classe. Ele era um grande compositor. Isso meio que resume bem sua carreira artística e de vida. E aí, Camila? Ouvia muito Gonzaguinha? O que você achou da história da vida dele? Eu adoro Gonzaguinha, na verdade, assim. Eu não sei todos os discos dele, mas, assim, os principais sucessos, acho que todos. Cama de Gato é minha música favorita, que é baseada na melodia de Matilda. Gosto muito. E eu conheci a história do Gonzaguinha justamente porque eu tinha um pouco de interesse, assim. Porque eu sou muito interessada em perder, né? Então, tipo, eu acabei sabendo um pouco e acompanhei um pouco dessa história, assim. Mas eu não lembro quando ele morreu. Eu não lembro de nada, assim. Não lembro de comoção, de grande comoção, assim. Não é uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. É, eu lembro da notícia em si que ele tinha morrido. E todo mundo, nossa, jovem. Porque ele era bem jovem ali. Mas, assim, não é que parou o Brasil, né? Por conta disso. Eu não tenho essa lembrança, assim. É, e achei triste, né? Ele morreu de uma forma completamente estúpida por causa de um caminhão atravessando a estrada, porque é coisa que acontece... As coisas acontecem, os caras... Nossa, o que não aconteceu, né? É. Disso no Brasil já. Enquanto a gente já não morreu dessa maneira de boba, né? Estúpida, assim. É, mas é assim... Pra mim, eu não conhecia. Eu sei que tem um filme sobre a história do Gonzaguinha e do Gonzagão, eu não consegui assistir. Tem o filme do Gonzagão. Acho que o do Gonzaguinha, não. Não, acho que tem uma que fala da história dos dois, assim. Acaba contando um pedaço da história, porque, né? É filho dele, mas... Mas eu não conhecia, assim, esses detalhes, assim, que a nova mulher do Gonzagão não queria saber dele. É ou eu ou ele. Eu sabia que a mãe dele tinha morrido e que o pai não tinha criado. Eu achava que não era por causa da mulher. Eu achava que era porque ele simplesmente, tipo, era 1950. E ele não tinha... Ele tava em torneio o tempo todo. Era um homem em 1950, sabe? Tipo, nenhum homem vai assumir criar uma criança. É, eu acho que, em parte, tem um pouco disso. Mas, pelo que entendi, em tudo que eu li, assim, a respeito da biografia dele, assim, teve uma pressão da mulher muito forte, assim. Eu acho que, a princípio, ele já tinha assumido que ele não ia criar criança sozinho. Tanto é que ele levou pros padrinhos, assim. Aí, depois que ele foi lá e casou de novo, né? Sim, daí ele falou, agora dá pra trazer. Agora dá pra trazer. Vou jogar no colo da minha nova mulher. Porque, afinal de contas, eu não sou capaz de cuidar de uma criança sozinha. E aí, a nova mulher falou, aqui não, vilão. Foi isso. Bem isso. Então, é isso. É chato pra ele, assim, realmente. Eu imagino que tenha sido bastante traumatizante. Sim, é. Levou muito tempo, né? Ele só, no final da década de 70, que ele voltou a falar com o pai em 81, que, de fato, eles ficaram de boas, assim. É, o Gonzaga era um gênio, né? Mas meio escrotão, assim, produtos da época. Escrotão. Então, é isso. Agora a gente vai dar uma pausa e voltamos com os recadinhos. Voltamos no lindo Lago do Amor. Nascendo, roubendo, tomando, rasgando o meu corpo E então eu, chorando, gostando, sofrendo, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Eu quero o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Camila, se alguém aí é muito fã de Gonzaguinha e quiser contar pra gente alguma outra curiosidade, como faz? Bem, nesse caso, pode escrever um e-mail para contato arroba muitopior.com.br Ou então entrar em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo Twitter Outra forma de entrar em contato com a gente é deixar um recado nos comentários do YouTube No episódio certo, por favor, né gente? Então é isso. E aí, dos recadinhos, essa semana a gente tem o Tiago Almeida Que falou no episódio do Santos de Cemitério Que ele tinha um colega de trabalho que se chamava Antônio Marmo Por conta do Carolinha lá Virou uma questão, uma minimista, né? Mas sim, parece que tinha bastante gente Eu espero que as pessoas não tenham colocado o nome de Antônio, né? É, ele falou aqui também que teve uma época Que teve uma febre de criança sendo Batizada de Antônio Marmo em São Paulo Mas ninguém fala Ninguém colocou Antônio da Rocha, né? Da Rocha, não Só o Marmo Só o Marmo E a Andrea Cubas falou que o mais curioso a respeito desses santos Nem é tanta forma como morreram e passaram a ser cultuados Já que na época a gente deduz que as pessoas eram mais inocentes e beatas Mas o fato de ter gente até hoje pedindo milagres para eles Que é bem difícil de entender Ah, eu acho que as pessoas pedem milagre para tudo, né? E eu acho que o Brasil está cada vez radicalizando mais Eu acho que as pessoas estão cada vez precisando de mais de milagre também Já o Eddie Oliver Aí ele criticou Foi lá Os dois pés no peito No episódio da Elk Maravilha Ele falou que Esse livro é uma afronta O livro que você usou como base Uma amontoada de mentiras e especulações Para atrair vendas e likes Você pode deixar um like no livro? É a única biografia que existe da Elk Assim Hoje, né? É real Mas ele não parou por aí Hum, não? Não, ele falou que parou de ouvir Ao você citar que ela era alcoólatra Ridículo Ridículo falar isso numa introdução Então ele nem ouviu o episódio Ele só parou na introdução Entendi Ela nunca, nunca foi alcoólatra Ela gostava, assim, de beber e tal Só mais aquela coisinha e tal Ela tomava uma garrafa de vodka por dia Mas do livro mentiroso cheio de fofocas Que não merece like Entendi Mas várias pessoas falam que ela bebia muito Enfim Talvez ela não fazia alcoólatra Mas o livro afirmava que ela bebia Uma garrafa de vodka por dia Ou de pinga Mexeu com a fanbase Sorry Bom, e aí de resto Vou mandar um salve para o Ricardo Cravo Para a Elenara Stein Para o Carlos Estesse Para a Annyx Para o Bigode Neto Para o John Mercúrio Para o Tom Dupin O Cláudio Santos E o Marcos lá do Twitter Que interagiram com a gente Que eu tiro nossas postagens essa semana E o Giancarlo E o Giancarlo Que nos mandou um longo, longo e-mail Não, então não gostei Parece que ele fica escrevendo livros Não, ele gostou dos episódios Assim, ficou Ficou impressionado com várias coisas Como sempre, né? Porque a gente A gente causa, na verdade, né? Com esses santos de cemitério Com esses episódios de Brasil A gente acaba causando A Elenara também comentou Que, se me lembro bem Que ela achou curioso O fato de existirem duas histórias Que são praticamente a mesma, né? É, uma levou a outra, né? E que a história de Do... De Maceió também Ela é recontada no Brasil inteiro, né? De diferentes formas Aquela da mulher da capa Da capa, sim E que acabou virando Uma lenda urbana E acho que é isso, assim Você tem... Não, esses foram os que eu separei Para a semana Então, tá Então é isso, gente Semana que vem Estaremos de volta Tenha uma boa semana Tchau, tchau Beijo Esse episódio É um oferecimento de trinco.com.br E sitegai.dev